Olá, chegou a vez da Luta Olímpica realizar o seu evento teste de preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A equipe da NBR está aqui neste momento na Arena Carioca 1, para a gente dar uma ideia da arena que ficou pronta este ano. É aqui que está sendo realizado o evento teste, fica no Parque Olímpico, a Barra da Tijuca, o coração dos Jogos Olímpicos. E o que a gente acompanha aqui é a rodada de eliminatória deste evento teste, que conta com 65 atletas de 8 países. Vamos dar uma olhadinha na luta que está acontecendo agora? Entre uma chinesa e uma russa, são 4 minutos já de luta, uma luta bastante acirrada entre as duas atletas. E os objetivos da luta olímpica são imobilizar a adversária com as costas dela no chão, ou então marcar 10 pontos técnicos acima. Se a luta chegar aos 6 minutos, ela interrompe e quem tiver mais pontos sai vitorioso. Apesar desse evento teste não estar valendo pontuação em nenhum ranking internacional, é importante porque as regras da modalidade foram modificadas recentemente. Então, é uma maneira aí das atletas, além de conhecerem aqui o Rio de Janeiro, conhecerem o espaço do Parque Olímpico, aproveitarem para treinar aí essas novas regras. Mais informações sobre esse evento teste na nossa programação ou nas nossas redes sociais. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.